No último sábado, Alex Pereira fez 3x0 no Bruno Blindado, que pra mim é top 3 entre os mais duros fora do ranking até 84kg do UFC. E somando esse resultado com o fato do brasileiro estar prestes a completar 35 anos, ou seja, a empresa não tem tanto tempo assim pra espremer a laranja, as duas vitórias sobre o atual campeão no kickboxing e o estado da divisão, arrasada por Israel Adesanya, chegamos à óbvia conclusão. O próximo adversário do Poitam vai ser um top 15. Tanto que no podcast dessa semana, eu e o Carrano citamos nominalmente, né? Edman Chabazin, Chris Weidman, Brad Tavares, André Sergipano ou Uriah Hall como principais candidatos. Pessoal ali na rabeira da lista, 15º, 14º, o mais à frente sendo o Uriah Hall, mas contando que ele perca pro André Sergipano no dia 16 de abril. Só que ontem eu ouvi uma teoria do tio Chelsea, meu colega, que trabalha como comentarista na ESPN americana, que me fez parar pra pensar, abre aspas. Hoje ninguém precisa tanto do Kobe Covington quanto o Israel Adesanya. Não sei se o Israel se deu conta disso, mas ele tá começando a enfrentar caras que não estão fazendo o trabalho com a mídia, que não trazem nenhuma atenção e não fazem a sua marca e a sua carreira crescerem. Se o Izzy se der conta disso, vai entender que o Kobe é um parceiro com quem ele pode fazer negócios. Em primeiro lugar, não concordo com a noção de que o Covington há uma necessidade pro Israel. De fato, um campeão ainda mais dominante como ele, agora dono da segunda maior bolsa do UFC, tem poder pra pinçar esse tipo de desafio. Mas acho que a chance de um competidor como o nigeriano pedir alguém da categoria 7kg abaixo, que vem de duas derrotas pro Kamaru Usman, é nula. Com isso dito, o Sonnen tem sim um ponto aí, porque o Jared Kanonier, próximo adversário, tem tudo pra ser a luta menos vendida do Adesanya desde que ele se tornou campeão. A revanche com o Whittaker era interessante, porque o ex-campeão é sinistro, tinha possibilidade de ganhar, venceu todo mundo, inclusive o próprio Jared Kanonier, e ainda tinha a narrativa da Oceania, né? Nova Zelândia contra Austrália. Já com o Borrachinha, se estabeleceu uma rivalidade genuína, aquela relação de ódio que mexe com o fã. E o Marvin Vettori podia ser o primeiro campeão italiano e ainda trazer consigo a narrativa de que a primeira luta foi muito apertada e ele tinha a resposta pro quebra-cabeça. Jared tem carisma de uma manga, ele e o Adesanya são amiguinhos e ninguém tá dando qualquer chance pra ele. Junta tudo isso e temos traço na audiência. Se o Adesanya mantém o favoritismo, aí é terra arrasada. Vai pegar o vencedor de Whittaker versus Vettori pela terceira vez? Bronson, Borrachinha, Tio, Hermanson, todos vêm de derrota. Para pra pensar, o oásis no meio desse deserto é o Sean Strickland, que vamos combinar. Não empolga ninguém e ainda precisa de uma grande vitória pra carimbar o Tarot Shot. É bem capaz que a essa altura, Adesanya esteja desmotivado, cansado dos mesmos rostos, insatisfeito com lutas pouco relevantes. Foi isso que afastou o John Jones do esporte. Então, dada a situação emergencial, pode ser que o Poiton não seja pouco adiantado, e sim muito adiantado, já entrar ali na conversa da disputa pelo título. Eu tô falando do brasileiro na sua sétima luta de MMA já ser emparelhado com o top 10, top 5 do teammate. Como disse no vídeo de ontem, não seria inédito, porque depois de três lutas no UFC e com vitória sobre um peso médio desranqueado, o Hansard Kimaevi foi emparelhado com o Leon Edwards, número 3 do ranking até 77kg. Já o Brock Lesnar, em 2008, disputou o Cinturão dos Pesos Pesados em sua terceira luta dentro da empresa. O segundo caso, confesso, é bem diferente. Porque um, peso pesado é a categoria mais deserta do MMA, muito diferente do peso médio. E dois, Brock Lesnar já era uma celebridade americana, por isso há oportunidades precoces. Mas o Hansard, não. O cara mal falava inglês, era anônimo pro grosso do público do MMA antes de ser contratado, e furou uma fila enorme graças à eficiência dentro do octógono. O Poitain não absorveu um golpe em quatro lutas como o Hansard, é verdade. Mas o Hansard também não foi o único duplo campeão da história do Glory e nem tem duas vitórias no wrestling sobre o Kamaru Usman. Pensando assim, não seria nem um pouco chocante imaginar que empresários de vários top 5 dessa categoria serão consultados sobre o nome do Poitain nos próximos dias. Vai ser difícil um deles em posição destacada, privilegiado de dizer sim, vai, o UFC penou pra achar um adversário pro Hansard, mas achou. E além do durinho, o Belal Mohamed, o Neil Magny e o próprio Edwards aceitaram. A grande questão então passa a ser, como o Poitain, que fará agora apenas o seu segundo campe completo no MMA, se sairia contra esses tops? A minha resposta de bate-pronto é, vai depender do matchmaker. Porque, para pra pensar, o cara que casa a luta funciona como uma espécie de roteirista da empresa. É claro que a situação afunila ali no topo, fica bem menos subjetiva. Mas ainda assim, ao longo da caminhada, os casamentos propostos, acreditem, determinam campeões. Porque, salvo uma ou outra exceção histórica, a maioria dos campeões não venceriam 100% dos adversários da categoria em 100% das noites. Eles venceram aqueles que a empresa escolheu. E, convenhamos, seria de um fanatismo cego achar que agora o Poitain, com tão pouca experiência no esporte, tá pronto pra qualquer estilo de adversário. Por exemplo, se ele levantar dando as costas contra o André Sergipano, como fez contra o Bruno Blindado, tá assinando a sentença de morte. Vai ser mais um braço esticado. Outro exemplo bobo, com aquela postura super ereta, chutando bastante e pouco se importando, com aqueles 3km de perna, seria praticamente impossível parar as quedas do Derrick Bronson. Pra esses caras, pra esse tipo de encaixe de jogo, o Poitain precisa de mais tempo. Ah, Renato, mas o Adesanya enfrentou o Derrick Bronson rumo ao título e tirou onda. Sim, meu jovem, mas o Adesanya enfrentou o Derrick Bronson na sua 16ª luta profissional de MMA, no 7º ano de dedicação exclusiva ao esporte. Isso é mais do que o dobro de experiência em relação ao que o Poitain tem hoje. E os matchmakers não são bobos, sabem bem disso e creio que veem o cara como um ativo importante, estratégico pra divisão. Fico com a impressão, então, que se forem acelerar mesmo o Poitain, do outro lado do octógono estará um striker daqueles malucaços, que topam qualquer um em qualquer lugar. Com esse perfil, Sean Strickland e Darren Till passam a ser os favoritos. E, francamente, gosto bastante das chances do Poitain contra os dois. Aí, se vencer, já estaríamos falando sobre o vencedor de Whitaker vs. Vettori, dois caras que já quedam bem. Talvez seja cedo demais pra um deles. Depois disso, só o Adesanya. Se a pressa for essa mesmo, das duas uma. Ou muita gente vai ficar frustrada e entender de uma vez por todas que MMA e kickboxing não são a mesma coisa. Ou a profecia do campeão Israel Adesanya, que depois da estreia do Poitain no UFC, disse que o encontraria em até quatro rodadas, vai se realizar. Mas, claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos em primeiro lugar. Vocês acham que vão, de fato, acelerar muito o Poitain desse jeito como falei? E se acelerarem, o que vocês acham que vai acontecer? Muita gente vai se frustrar ou não? Ele vai realmente encontrar o Adesanya se bobear até papo no final do ano? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Deixa o joinha aí que ajuda bastante o sexto round. Se quiser nos ajudar ainda mais e virar membro, é só clicar no botão azul Seja Membro aqui embaixo. Você tá concorrendo a cinco camisas do sexto round. Vai ter desconto quando a gente for vender as camisas nos próximos meses. E essa quinta-feira vai ter acesso a um vídeo exclusivo, beleza? E não percam a minha resenha de ontem, que foi sobre o Paulo Borrachinha, né? Que ficou isolado depois de marcar Inventori vs. Robert Whittaker. E nesse vídeo aqui do lado, eu discuto as principais opções pra ele. Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima. Obrigado. E aí E aí E aí